Bom dia, é um prazer participar desse curso, quero agradecer o convite e falar que a nossa proposta é explorar um pouquinho mais o tema da experimentação animal, especialmente a importância do médico veterinário na experimentação animal. Eu gostaria de começar com essas duas questões que eu considero essenciais. Qual a nossa responsabilidade com a dor do outro? Qual é a dor do outro que nós percebemos? Pode parecer banal perguntar qual é a dor do outro que nós percebemos, mas nós vamos ver como é importante estarmos atentos, olhar o outro e perceber se ele está sofrendo, se ele está sentindo a dor. Qual é o estado afetivo dele? E qual é a nossa responsabilidade em relação a isso? Responsabilidade vem de responder, quer dizer, como nós respondemos a essa situação. E essas questões, elas são importantes em todo e qualquer cenário onde o médico veterinário esteja atuando. Mais que isso, eu acho que ela é importante em todos os momentos da nossa vida, né? Mas especialmente na veterinária, eu acho que tem dois cenários importantes pra gente considerar em relação a isso. Primeiro deles é esse, né? É a certeza absoluta de que os animais sofrem, né? E eu gosto muito dessa frase do Peter Singer, quando ele diz, todos os argumentos utilizados para provar a superioridade do homem, não conseguem anular esse fato consistente. No sofrimento, os animais são nossos iguais, né? Então, o sofrimento de qualquer que seja o animal vale tanto quanto o nosso próprio sofrimento. E ainda, a própria ciência, eu acho que vocês já viram a declaração de Cambridge sobre a consciência, mas nunca é demais lembrar, né? Que estamos fazendo dez anos que essa declaração foi publicada e que, portanto, a ciência, ela admite a consciência dos animais. Ou seja, eles têm emoções, têm sentimentos, que eles sofrem. E, principalmente, não é possível dizer que nós não sabíamos. Opa! E a outra questão muito importante da gente considerar é esse cenário das interações entre nós e os animais. Por quê? Porque é um cenário marcado por uma simetria. O que eu quero dizer com isso? Os seres humanos têm enorme poder sobre os animais, poder de decidir como eles vão viver, onde eles vão viver, né? E essa relação é ambígua. Por quê? Ora, eles são adorados, amados, bem tratados e, ora, são explorados, maltratados, os aprisionados, né? Então, na verdade, o médico veterinário, ele se depara com um universo muito plural, né? E muito contraditório, né? A charge ali até mexe com isso, né? Se está cantando é porque está feliz. E o ser humano ali berrando, socorro, ajuda, me tirem daqui, né? Então, é muito importante aquela questão que nós colocamos, né? Será que nós somos capazes de perceber a dor do outro? Qual a nossa responsabilidade? E aí eu começo lembrando, no momento em que o médico veterinário termina a sua graduação, ele se forma, ele está pronto para atuar e ele faz o seu juramento, né? E nesse juramento ele se compromete a cumprir os dispositivos legais e normativos, a respeitar o código de ética profissional, buscar harmonia em ciência e arte, aplicar os conhecimentos para o desenvolvimento científico e tecnológico em benefício da saúde única e bem-estar dos animais, promovendo o desenvolvimento sustentável. Então, esse é um compromisso, é um dever do médico veterinário. É muito importante a gente lembrar isso, né? E quais seriam, então, esses dispositivos legais e normativos? Eu separei alguns, principalmente relacionados ao âmbito da experimentação animal, da atividade didática científica, que são normativas importantes de serem conhecidas. Primeiramente, eu quero destacar aquela que fala sobre maus-tratos aos animais, a lei de crimes ambientais. Segundo a lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, é crime. No artigo 32 está lá, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. E ainda, incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Ou seja, uma questão que sempre era colocada em relação a essa lei, é bom, mas o que são maus-tratos? Será que isso é crueldade? Como não havia uma definição na legislação? E isso acabava gerando um pouco de dificuldade na aplicação da lei. Então, em 2018, essa resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a resolução 1236, vem a definir o que são maus-tratos, o que é crueldade, o que é abuso. Então, está lá, maus-tratos, qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que, intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência, provoque dor ou sofrimento desnecessários aos animais. Então, é importante destacar essa questão do omissivo, da imperícia, da imprudência, da negligência, ato direto ou indireto. E é claro que, em algum momento, a gente vai se questionar, bom, mas sofrimento desnecessário? E a pergunta que trago para vocês é, será que algum sofrimento é necessário? Quando é para o bem-estar daquele próprio indivíduo, sim, às vezes um tratamento que acaba sendo um pouco doloroso, mas, tirando essa situação, seria necessário algum sofrimento? Acho que esse é um conflito que o médico veterinário enfrenta muitas vezes. Outra lei importante é a Lei 11.790, 94, de 8 de outubro de 2008, que é a lei que estabelece os procedimentos para uso científico de animais, que seria uma lei mais específica relacionada à experimentação animal, que estabeleceu o sistema das comissões de ética no uso de animais e o Conselho de Experimentação Animal no Brasil. E ela fala sobre várias condições da criação e do uso de animais no ensino e na pesquisa. Eu não vou me deter sobre as legislações, mas eu deixo aqui as referências que são importantes para vocês conhecerem. E quando a gente, então, pensa no papel do médico veterinário nesse cenário, aí é fundamental lembrar a Lei 5.517, que é a lei que regulamenta a nossa profissão e que deixa bem claro que é uma competência privativa do médico veterinário a prática da clínica em todas as suas modalidades. Então, quem vai poder falar sobre o estado de saúde desse animal, realizar cirurgias, prescrever medicamentos, na verdade, é o médico veterinário. Essa é uma responsabilidade legal. E ainda, o Conselho Federal de Medicina Veterinária e o Conselho Reforçam que é privativo também do médico veterinário a responsabilidade técnica sobre as instalações animais, os biotérios, instalações de criação, de utilização. Então, todo local relacionado à experimentação animal é obrigatório a ter um RT, um responsável técnico médico veterinário, exatamente para que ele possa acompanhar de perto toda a situação de saúde desse animal. E ainda, nas comissões de ética de uso de animais, também é obrigatória a participação do médico veterinário. Então, isso está na resolução normativa 51 de 2021 do Conselho, essa é a resolução mais recente, isso já estava previsto lá atrás, desde o início, mas a anterior foi revogada, essa é uma resolução que abarca mais coisas, mas que deixa claro que as comissões de ética são integradas também por médicos veterinários. ou seja, o médico veterinário, obrigatoriamente, ele tem que estar nesses cenários de experimentação animal. Eu gostaria ainda de fazer aqui uma observação bastante importante. O que significa falar em experimentação animal? São pesquisas envolvendo animais, mas na medicina veterinária existe também aquela pesquisa, aquele tipo de pesquisa em que o animal muitas vezes é o beneficiário da pesquisa. Por exemplo, pesquisa clínica, assim como ocorre a pesquisa envolvendo seres humanos, em que esses seres humanos podem até se beneficiar de um tratamento novo, de um procedimento novo, e é claro que todos os riscos têm que ser avaliados, todo o cuidado, uma série de procedimentos éticos levados em conta. Isso também acontece na medicina veterinária, em clínicas, principalmente em hospitais universitários. Existem aqueles animais, geralmente cães, gatos, que vão, inclusive, com seus responsáveis e que podem entrar, participar de um protocolo de pesquisa. Então, nesse caso, é claro que vai ter que passar por comissão de ética, todas as mesmas legislações de pesquisas envolvendo animais, mas aqui também aqueles princípios que a gente discute para pesquisa envolvendo seres humanos se aplicam, no sentido de que, por exemplo, é preciso o consentimento, o termo de consentimento livre e esclarecido do responsável por aquele animal. Afinal de contas, muitas vezes, ele está levando a um hospital ou a uma clínica para aquele animal obter um tratamento. E é importante, então, ele ser esclarecido de que há um protocolo experimental e que ele pode ou não participar. E, se assim, concordar, é importante que aquele tem algum benefício para o animal. Na verdade, geralmente, é um animal doente, um animal que tem algum problema e que pode, inclusive, se beneficiar da pesquisa e não ter malefício, não pode causar um dano a esse animal, a não-maleficência. Então, nós costumamos levar em conta na medicina veterinária também esse animal que, muitas vezes, é o próprio beneficiário daquela pesquisa. Mas, geralmente, quando a gente usa o termo experimentação animal, a gente está falando muito da pesquisa biomédica, aquele tipo de pesquisa em que o animal é um modelo, se trabalha com o animal como modelo, seja para outras espécies, seja para outros animais daquela espécie, e grande parte para humanos, para conhecimento aplicável e humanos. Então, aí reside o nosso grande conflito. Por quê? Porque nós estamos falando em custos sobre um indivíduo para benefícios em outro indivíduo. Então, essa aí entra uma situação do dilema ético, do conflito ético e de um grande problema que nós temos lidado com isso. E a pergunta que eu coloco aqui é essa, que tipo de narrativas de prevenção da dor então nós temos construído? Ou seja, como lidar com essa situação da experimentação animal, de que alguns animais são usados muitas vezes em prol de outros. Bom, o que tem se preconizado são esses três R's. Lá, desde 1959, foram propostos por Russell e Bush e com o crescimento das atenções voltadas para a experimentação animal, com os movimentos de proteção animal, com as demandas pelo fim dos experimentos em animais, esses três R's então vão ser usados nas legislações, nas comissões de ética para avaliarem os protocolos. E o que são esses três R's, que eu acredito que vocês já conheçam? O replace, a ideia de substituir o uso do animal, o reduce, a ideia de reduzir, e o refine, a ideia de refinar, ou seja, causar menos sofrimento sofrimento ao animal, aumentar o bem-estar. E aí eu quero trazer aqui uma reflexão. Quando eu digo substituir, a ideia que me vem à mente é que a vida do animal é valiosa, ela não deve ser usada, ele não deve ser usado como se fosse um mero objeto, uma mera ferramenta de pesquisa. quando eu falo reduzir, isso me coloca uma questão. Bom, mas como eu vou escolher uns e não outros? Quer dizer, é claro que quanto menos sofrimento no mundo é melhor, quanto mais vidas poupadas é melhor, mas a ideia de reduzir não é suficiente. Ela coloca esse desafio de que alguns serão usados. E refinar. Claro que é muito importante diminuir a dor, o sofrimento e aumentar o bem-estar do animal. Isso é fundamental, mas ainda assim fica uma questão. Existe um grau de dor além do qual não se deve ir? Quer dizer, o cenário da experimentação animal muitas vezes é desconfortável em vários aspectos. Existe o próprio isolamento do animal, as próprias condições de não oportunizar várias situações da vida natural. Percebem? Então, por isso, eu sempre digo que os três R's não são princípios éticos propriamente, eles são boas práticas que estão colocadas na legislação, que as comissões de ética se baseiam para atuar, mas, na verdade, é fundamental pensar em métodos alternativos, em substituição, quando esse animal não é o próprio beneficiário da pesquisa, quando essa pesquisa causa dor, sofrimento. Isso é fundamental. tal. E aí, eu trago aqui uma pesquisa de 2014, publicada na Atla, enfim, essa pesquisa, ela procura ouvir professores, estudantes de pós-graduação sobre o conceito dos três R's, o que eles pensam sobre, vale a pena ver, é uma pesquisa longa, mas eu trago aqui uma coisa, o conceito dos três R's é conhecido, mas eles atribuem maior importância ao refinamento do que a redução e a substituição. E eu quero exatamente acentuar a importância de buscar a substituição do uso do animal. De certa forma, talvez, esse estudante de pós-graduação, esses professores, já estejam familiarizados ao cenário da experimentação e percebam um campo vasto de atuação refinando os procedimentos, o que de fato ocorre, mas é muito importante ir além e pensar em como substituir esses experimentos que sempre acabam por acarretar dor, sofrimento aos animais, que trazem um dilema ético, um conflito. Trago ainda uma outra situação que é comum na experimentação animal, que é quando cessa o sofrimento desse animal. Na própria lei, já diz que o número de animais a serem utilizados para a execução de um projeto, o tempo de duração deve ser o mínimo para produzir resultado conclusivo, poupando-se ao máximo o animal de sofrimento. E, por isso, se trabalha com essa ideia de ponto final humanitário. O primeiro indicador em um experimento de dor e ou estresse, ele pode ser usado para evitar ou limitar efeitos adversos por meio de ações como morte humanitária, encerramento do estudo ou alívio da dor e do estresse. Ou seja, em algum momento, aquele animal começa a sofrer, a sentir dor, para além daquela situação desconfortável já de todo esse cenário da experimentação animal. Então, existe uma obrigação de se aliviar. só que nós vimos que nem sempre isso acontece. E aí eu gostaria de citar essa pesquisa aqui, pesquisa da, foi uma tese de doutorado da Fernanda Rimoli, está publicado também já o artigo, e nessa pesquisa feita com pesquisadores, com aqueles que realizavam experimentos em camundongos com vacinação e posterior desafio com amostras letais, que é um tipo de pesquisa bastante comum. Todas as vacinas, vários tipos de vacinas, elas acabam por ser testadas e o grupo controle é desafiado com a amostra letal daquilo que você quer proteger com a vacina, na verdade. E observamos que quando perguntados, a maior parte dos pesquisadores falavam que aplicavam o ponto final humanitário. Ainda causa estranheza que não seja 100%, mais 70%. Só que quando solicitados para explicar esse ponto final, nós observamos que era cumprir o protocolo da pesquisa, ou seja, esperar o ponto final, a morte do animal após ter desenvolvido a doença e definhar às vezes por dias até morrer sofrendo intensamente, quando muitas vezes aquele dado nem é relevante, não faz mais sentido. Somente 13,79% aplicavam o ponto final humanitário. Ou seja, esse animal ficou sofrendo simplesmente para cumprir um protocolo. E eu chamo atenção para isso por quê? Porque é de um sofrimento intenso. É o animal definhando, é o animal chegar a um ponto que ele não se alimenta, que ele está doente, que ele está sofrendo muito. E ainda, em relação à própria anestesia, analgesia, que é outro ponto fundamental da gente chamar atenção, porque também vocês vão dizer, ah, não, claro que animais são bem anestesiados, analgesia boa, e nós vamos na literatura e vamos observar que desde 2002, quando começa no Brasil, já as comissões de ética e etc., nós apontamos que havia uma falha de anestesia, de analgesia em experimentos animais. Em 2005, esse trabalho do Flecknell faz um estudo bastante amplo e mostra que a maioria dos trabalhos feitos mesmo lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, negligenciavam, negligenciavam fortemente a questão da analgesia dos animais de laboratório. Na verdade, cerca de 20% fazia. E agora, esse trabalho mais recente, de 2020, feito aqui no Brasil, autores brasileiros, mostram que, na verdade, 15% sequer aplicou analgesia aos animais em estudos dolorosos. E que muitos, na verdade, eles reconhecem a importância de analgesia, de anestesia, mas eles falham quando são pedidos para categorizar o nível de severidade de um experimento e, consequentemente, acabam falhando na aplicação da anestesia. então é preciso ainda avançar muito nessa área. E aí, eu chamo a atenção do médico veterinário. Por quê? Porque esses estudos, em grande parte, eles foram aprovados por comissões de ética de 2020, todos devem ter sido aprovados por comissões de ética em que havia presença do médico veterinário, há um responsável técnico, e é importante, então, que esse médico veterinário mostre e faça valer o não sofrimento desses animais. É fundamental essa atuação. Opa! E ainda, um outro grande desafio é que, quando nós falamos em bem-estar, nós não estamos falando só em tirar a dor. Vocês viram que eu mostro exemplos em que há dor intensa. Eu falo de coisas bem óbvias, como analgesia, anestesia, antecipar o ponto final, mas nós, na verdade, temos que enfrentar o desafio muito maior de entender que bem-estar não é só ausência de sofrimento. É preciso muito mais para que esses animais, de fato, se sintam bem. Eles têm que ter estados afetivos positivos. as condições têm que permitir que esses animais sejam estimulados, que esses animais fiquem alegres, que eles brinquem, que eles exerçam seu comportamento natural. Então, observem como o cenário da experimentação animal é desafiador em termos de bem-estar animal e como é muito importante buscar substituir essas pesquisas. coisas. Então, eu quero, já encerrando, concluir algumas coisas. O sofrimento nunca é neutro para aquele que sofre. Por isso, é fundamental esse nosso olhar atento ao sofrimento do outro, essa responsabilidade com o sofrimento do outro. É claro que sofrer menos é melhor do que sofrer mais. Então, é sempre importante atuar na dor, no sofrimento, para melhorar o bem-estar, naquilo que pode ser feito, naquilo que deve ser feito. Mas não basta isso. É preciso ir além. Porque a nossa oposição ao sofrimento animal, ela assinala que os animais têm vida dotada de valor significativo. O sofrimento não é algo abstrato, ele é algo que está acontecendo em alguém, em um ser. e é isso que tem valor. Quando nós falamos em não-sofrimento, é para que esse indivíduo não sofra, para que esse indivíduo tenha bem-estar animal. Então, aqui também é importante lembrar que prevenir a dor não é a única ação a ser feita ou pensada por aqueles que pensam na vida daquele que sofre. É importante muito mais. É importante, de fato, um compromisso com esse outro indivíduo, para que ele tenha uma vida plena, para que ele possa viver bem. Gente, muito obrigada. Eu deixo aqui meu e-mail, meia hora é um tempo curto para um assunto tão amplo, mas eu espero que algumas ideias centrais eu tenha conseguido passar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima! Tchau, tchau!